É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ai para amor eu te amei, te mamei como ninguém Meu maci tu me mandou pra casa, deu 4 horas da manhã Quer poder, sei que é meu fã, eu sinto como ninguém mais senta Ai ai ai, elimina o meu xã, via na minha xota pertence Pela minha chota pede mais Pras novinhas, a vadinha que pediu um pouco mais Vou descolocar, só do meio pra trás 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 Pras novinhas, a vadinha que pediu um pouco mais Vou descolocar, só do meio pra trás 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 J.A.C. 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 pode mandar pra dançarina Esse é o DJ, DJ J.A.C. 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 E aí